Jesus Cristo mudou o meu viver Diferente hoje é o meu coração Diferente hoje é o meu coração Cristo deu muito paz e perdão Diferente hoje é o meu coração O amor só conheci em canções Que falavam de ilusão Mas tudo agora é diferente Cristo fala toda a gente Deus Cristo deu-me seu amor Jesus Cristo mudou o meu viver Jesus Cristo mudou o meu viver A luz que eu vim lá vencer Jesus Cristo mudou o meu viver O amor só conheci em canções